Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 9.000 no IT. Sim, nós vamos falar nesse vídeo quanto rende R$ 9.000 no IT por ano, quanto rende R$ 9.000 no IT por mês, quanto rende R$ 9.000 no IT sobre a inflação. Ou seja, nesse cálculo vamos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos, passo a passo para você nesse vídeo. Quanto rende R$ 9.000 no IT? Quem sugeriu esse vídeo foi o Adriano. Caso você também queira fazer sugestão de vídeo, vem aqui embaixo e se inscreva. Lucas, faz um vídeo sobre tal tema. Eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo, vou informar que você sugeriu o tema do vídeo. Em breve vai estar no canal. Peço para você vir aqui embaixo. A moedinha de troca aqui é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo. Lembrando, eu estou aqui para te ajudar. Então, caso você tenha qualquer dúvida sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários. Que eu vou estar respondendo a todos vocês, certo? Então, bora até o computador, onde vamos falar sobre quanto rende R$ 9.000 no IT. O IT, que é a conta digital do Banco Itaú, certo? Então, quem sugeriu o vídeo foi o Adriano. Se você quer sugerir um vídeo também, escreva nos comentários. Então, o IT, a conta digital do Itaú, é ofertado a 100% do IT. 100% dividido por 100, dá o valor de 1.00. Multiplico pelo valor do CDI atual de 13.65, dando 13.65% de rendimento ao ano para o IT nesse momento. Então, bora simular R$ 9.000 no IT por ano, opa, não é aqui, não é aqui também, é aqui. R$ 9.000 mais 13.65%, dando então R$ 10.228. Menos, menos o que? Os R$ 9.000 no IT, que é o nosso investimento inicial. Sobrou, então, R$ 1.228, certo? Não, diminui aqui. Então, sobrou R$ 1.228. Lucas, esses R$ 1.228 já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o IT não é isento do imposto de renda. Por não ser isento do imposto de renda, nós vamos ter que sim descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado é sobre a rentabilidade, ou seja, sobre R$ 1.228. E eu trago agora para mim, por quê? Porque o IT tem uma tabela de imposto fixa em 22,5%, indiferente do tempo. Não sei quando vai mudar, mas pelo menos está nesse momento o seu valor. Então, já vou cortar. A tabela de imposto geralmente é regressiva, mas no IT está fixa. Então, já bora acelerar o vídeo. Vamos diminuir aqui. 22,5% do imposto. Então, menos 22,5%, dando R$ 952. Então, quer dizer que R$ 9.000 no IT por ano rende R$ 952? Sim. Presta atenção nisso, que se você quer aprender tudo sobre investimentos passo a passo para você investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Vale muito a pena e você vai gostar bastante. Então, dá uma conferida lá. Então, nós vimos que R$ 9.000 no IT por ano rendeu R$ 952. Vamos ver agora R$ 9.000 no IT por mês, quanto rende? Eu divido por 12. Nós vemos aqui, deu uma média aqui de R$ 79,34. Ou seja, R$ 9.000 no IT por mês rende R$ 79,34 de média. Sim, porque o IT também é um investimento ao qual tem juros compostos aonde a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. É o juros sobre juros. Então, na nossa simulação, a média deu R$ 79,34. Porém, como é dentro de um ano, o primeiro mês vai render ali uns R$ 72. Já o décimo segundo mês vai render mais uns R$ 86, R$ 87, dando a média R$ 79. Veremos agora a rentabilidade real do IT, então, sobre a inflação. Nós temos os R$ 13,65, que é o que vem rendendo atualmente, menos R$ 22,5, que é o imposto do IT, que é fixo, pelo menos até esse momento, talvez um dia não seja, se altere, menos a inflação do período. Não sem a inflação nos próximos 12 meses, então estou descontando os últimos 12 meses R$ 4,20, dando R$ 6,37 de rentabilidade real para o IT sobre a inflação nesse momento. Lembrando, quer aprender tudo sobre investimentos de forma passo a passo, para você investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro? Vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tudo sobre investimentos. Clique lá para você saber mais a respeito. Vale muito a pena, então, dar uma conferida. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, muito importante, além de ativar o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Lembrando, ficou com alguma dúvida, sugestão aos vídeos, escreva nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.